Fala galera, estamos aqui no Raça Cricker Simulator e hoje o Noob vai girar a roleta secreta dos Wings E como é que vai funcionar isso daqui? Basicamente é o seguinte galera, a cada corrida eu vou estar aí girando a roleta dos Wings E eu posso ganhar aí, desbloquear no caso, várias premiações de Wings que eu poderia estar gastando aqui no jogo Por exemplo, eu poderia ganhar 1 milhão de Wings e desbloquear o Egg de 1 milhão Não é que eu teria que ter muita sorte, mas tem na roleta também, já vou dar um spoiler aqui de como é que vai funcionar mais ou menos isso E também poderia cair 5 Wings e eu pegar o pior pet aqui do jogo e começar aqui Mas beleza, deixa eu dar uns cliques aqui, senão eu vou começar aqui muito devagar Já que eu vou ter que participar da primeira corrida aqui pra estar aí, opa, pra estar desbloqueando aí a roleta Opa, estou muito rápido em, 3.4k galera, é uma velocidadezinha até da hora, bora que bora Então, só bora, opa, isso vai, todo mundo passando aqui igual um foguete aqui E como vocês podem ver, eu não tenho nenhum pet, né, eu vou ter que ver na sorte aí se eu pegar alguns Wings, né, na roleta Pra estar aí pegando os melhores pets, né, e vou tentar aí, num caso, virar um dos players mais fortes desse servidor aqui Deixa eu ver aqui minha colocação, é, até que não tá tão feio, né, tô aqui na metade, ó E sem pets, né galera, sem pets, só num clique, né, já que eu ganho muito, eu ganho muita, muito speed lá quando eu clico lá Eu ganho mais de 100, né, cada clique Então bora que bora, opa, ó, já passei aqui da marca dos 25 e eu tô brabo, hein Só que eu tô meio aqui descontrolado Mas bora que bora, bora lá, vamos farmando aqui E vamos ver se eu consigo completar pelo menos essa primeira aqui, pista, né, nessa primeira pista aqui Com 3.4k, era pra meter bem mais, mas eu demorei pra clicar Então bora que bora O que será que esse noob vai ganhar na roleta? Oxe, por que que só fui pra esse canto aqui, véi? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver se eu consigo ajeitar esse aqui, ó Ah, é bem complicadinho, galera, você tá ajeitando assim no começo, se ele... Num caso, porque quando você começa, você vem reto, né Aí você mexe um pouquinho, já era O player aqui, o bonequinho, ele fica descontrolado Só que nessa primeira pista é meio ruim você controlar ele Porque a pista é muito pequena, ó Mas daqui em diante, ó, a pista já fica bem maior Então já fica bem mais fácil de você controlar o bonequinho aqui, ó Então só bora, bora lá, vamo lá Vamo botar todo mundo pra comer poeira aqui, hein Vamo ver o que é que vai acontecer nesse vídeo, galera Deve tá bem interessante Eu não sei o que é que vai acontecer, vamo ver aí, vamo ver aí, né Então bora que bora Deixa eu ver aqui, 1k, galera Nossa, já passei aqui da marca de 1k Ah, tô brabão, tô fortão, tô rapidão Então só bora aqui, doido, ó Já tá quase acabando a primeira corridinha aqui Oxi, beleza, bora Quase acabando aqui a primeira corrida E eu bagacei, galera, ó Bagacei Deixa eu ver se vai conseguir chegar na outra marca ali E, ó, faltou pouco aqui pro 5k, hein Faltou muito pouco aqui embaixo, ó Pro 5k, pra não completar essa primeira pista Mas beleza, né Agora vai dar bom, né E antes de chegar os click Vamo tentar girar essa roleta aqui Pra ver o que é que eu vou ganhar, né Já vou girar aqui, ó Bora que bora Vem alguma coisa boa Alguma coisa boa E, 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 e Não Sem pet Não 15, 15, 15, 15 Aí, boa Ó, galera, quase que cai aqui sem pet, né Aí eu teria que correr sem nenhum pet Só tem esse daqui que eu coloquei Só pra trolar mesmo Mas bora lá, né Ganhei 15 wins Então bora que bora aqui Vamo 15 wins Eu vou comprar 3 pets de 5 wins, né Cadê aqui, ó Aqui, beleza, ó Bora que bora, ó Vou abrir aqui automático, né Logicamente Beleza 3 petzinhos, né E, opa, peguei um Oxi Um raro Nossa Tô com muita sorte Esse noob hoje aqui vai dar bom, galera Tá com muita sorte, hein Ó, peguei o normal E peguei um Um comum, né Um flame aqui, ó Nossa, já era pra ter parado, galera Ó Desculpe aí, galera Gastei 5 wins a mais Era só pra me gastar 15, né Mas bora que bora Vamo lá Deixa eu vir aqui em pet Deixa eu equipar Se eu começar a correr Já que eu não dei nenhum clique Dessa vez Eu vou correr muito devagar Mas nas próximas corridas Eu vou estar Oxi 5k aqui Oxi Você tá doido Eu pensei que Não entendi, galera Eu nem cliquei nem nada E tô com 5k de speed aqui, ó Mas bora que Nossa, que isso Ó a poeira aqui subindo já Você tá doido Tô ficando brabanho, hein E já vai dar pra me completar Essa primeira Essa primeira pista Eu acho agora, hein Então bora que bora Bora lá Nossa, velho Já mudou aqui Os petzinhos Já deu um efeito Já tô passando de muita gente Então bora que bora Véi que jogo maravilhoso, hein Eu quero ver aí Se eu vou conseguir Pelo menos pegar Uma premiação De um 100k de wins Pra me gastar aí Pegar um pet bem Bem da hora E tentar ficar aqui Entre os mais fortes Desses server Vamo ver o que é Que vai acontecer Então só bora aí E também comentem aí Desafios que vocês queriam Ou querem que eu faça aqui Nesse jogo Que aí eu vou estar tentando fazer, né Então só bora aqui, ó Já passei da marca do 100 E tô bradão aqui, galera, ó Tô bradão Só tem três pessoas Na minha frente, ó Três? Somente três? Deixa eu ver aqui Ué, mas Eu tô aqui em Um, dois, três, quatro, cinco, seis E só tem três pessoas Na minha frente? Como assim? Tô entendendo, não Era pra ter cinco no caso, né Mas beleza Algumas pessoas aí Ficaram lá pra trás Mas bora que bora, galera Vamo lá E vamo bugar esse jogo aqui hoje, hein Vamo bugar aqui, hein Ó Certinho aqui Correndo no meio Isso é muito importante Não muda muito Mas muda um pouquinho Já que no antigo vídeo Que eu gravei Mas, Jandinho Deu pra ver Que se você correr no meinho aqui Dá uma ajudinha aqui De velocidade A não ser que você já esteja no máximo Não é igual Eu tô aqui, ó No máximo Mas bora que bora Ó, já passei do 5K Ou seja Cheguei aqui na segunda pista, galera Essa pista aqui é gigantesca E é muito boa Nossa Andei caindo ali, ó Vamo lá Já tá quase acabando aqui E qual será a próxima premiação Que esse noobzinho aqui Vai desbloquear de wins, né, galera Vamo ver aí Veremos o que vai acontecer Nesse jogo aqui E bora que bora Opa, vai dar tempo Vai dar tempo Vai, vai, vai Corre, corre, corre 10K, 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 10K Peguei Peguei, galera Consegui ainda pegar lá A premiação de 10K Então só bora aqui rapidão Tem que ser muito rápido Senão eu vou perder os cliques, né Bora, 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 bora Vamo ver o que é que vai dar isso aqui E Vamo lá Deixa eu ver 10 75K 75K Não 5 wins Meu Deus Que arrasar, galera 5 wins, véi Como assim, meu Deus Vamo lá Vamo pegar aqui Um petzinho velho aqui desse Era pra me entender Nossa Meu Deus, cara Vamo lá Mas é bom Que agora vai dar tempo De eu dar uns cliques, né Véi, como assim Deixa eu ver os pets aqui É, tô com os pets melhorzinhos É, galera Pelo jeito Eu pensei que eu ia estar com sorte hoje Mas não tô, né Deixa eu ativar um autoclique Pra dar uns cliques Porque agora, ó A minha speed é que tá muito pouca Eu preciso ganhar muito aqui de cliques Vamo ver aqui A quantidade que eu consigo chegar, né Bora que bora E tá dando um bom aqui, galera Ó, consegui 8 9K de speed Então bora que bora, véi Vamo lá Opa, já Oxe, corri, foi ao contrário Vamo lá Vamo deixar todo mundo comendo poeira Sai, sai, sai Já passei de mais um, hein Bora que bora Vamo lá Opa, passei de outro Olha, galera Tô botando um bom aqui, hein Tô botando um bom Vamo lá Ó, tem mais um aqui na minha frente Esse aqui não vai dar não, galera Esse aqui não vai dar não, hein Será que eu consigo passar ainda? Oxe, vou passar Oxe, passei, galera Como assim? Eu sou o primeiro aqui, ó Oxe, não entendi Ô, louco Eu tô Eu tô na frente aqui, ó Vou tentar arrumar um pouco aqui Pra ver se Nossa, que velocidade, doido Galera, eu tô aqui na frente Como assim? Eu tô tão fraco Só tem 9K de speed Ó, tô lá em Oxe, já tô em segundo no server Nossa, o que é que é isso? Que noobzinho apelão, hein Ó o noobzinho apelão, ó, galera Ó, já é o primeiro aqui, hein Vou ganhar essa corrida Vou ganhar, hein Vou ganhar em primeiro Nossa, fui humilhado aí no começo Mas agora Já era, ó Organizei aqui certinho no meinho Agora é só correr linha reta E já era, galera Bora aqui, bora Nossa, tá vindo um cara ali atrás, ó Ele vai passar de mim Ele vai tentar passar de mim aqui, ó Tá vendo, ó Esse cara aqui, ó Deve ser o mais forte, eu acho Mas eu acho que ele não vai conseguir passar de mim Não vai dar tempo Aliás, eu tô correndo muito Você tá doido Bora que bora Só que agora eu espero que venha alguma premiação boa Que eu preciso pegar aqui Um pet bom pra mim tá ficando aqui O mais forte desse servidor, né Nessa corrida aqui Eu me saí bem, galera Eu fiquei aqui indo pro dinheiro, ó E pelo que eu tô vendo aqui Eu vou ganhar essa corrida Que da hora, velho Nem eu não acreditei, ó Vem, bom demais, bom demais Bora que bora Só que eu não vou conseguir finalizar aqui a pista do 100k Não vou conseguir ainda Mas na próxima corrida Eu acho que eu já vou conseguir Já que eu vou desbloquear lá Alguma coisa bem interessante Acredito eu, né Porque tem umas duas, três coisas lá Que se eu pegar eu vou chorar Vamos lá, galera Vamos lá Bora que bora E eu consegui, cara Ganhei aqui, ó Ganhei a corrida É a terceira corrida, né Que eu jogo Então já consegui ganhar aqui, ó Pra todo mundo Você tá doido Eu acho que caí Ah, não Acabou o tempo Bora lá rapidão aqui então Na roleta E já vamos girar isso daqui, galera Vamos ver o que é que vai vir agora Vamos, vamos Um milhão Um milhão Um milhão Vem um milhão Um milhão Um milhão Um milhão Um milhão Não, não Pelo amor de Deus, galera Como assim? Sem pet Eu vou ter que correr sem pet Eu vou ter que correr sem pet agora A roleta agora virou do avesso aqui, galera Eu só coloquei sem pet Pra zoar Porque eu falei Ah, não tem como cair nesse negócio de sem pet aqui E agora caiu Então eu vou ter que correr sem pet Por que que eu coloquei isso? Eu não sei, galera Eu coloquei aí Mesmo assim Bora que bora Vamos ativar o autoclick E vamos lá Vamos ver aqui se eu consigo uma speedzinha boa Véi, não dá não, galera Não dá, cara Quando eu penso que a coisa vai melhorar Piora, né? Vamos lá Bora que bora aqui, ó Bora, bora, bora Vamos lá Vamos clicando aqui Ah, mas Eu consegui Oxi Consegui mais velocidade do que na outra vez, ó Passei aqui meu rig score até, ó Cheguei em 10k Será que eu consegui ficar aqui em primeiro? Hoje fiquei em primeiro Ou seja Vou passar de todo mundo agora, ó Deixei todo mundo sair na frente E ainda vou passar Não, não tô entendendo, galera Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo aqui Será que Ninguém tá comprando pet? Ninguém tá fazendo nada nesse jogo aqui Eu não tô entendendo Porque eu sou um noob, velho Eu não tô sem pet A única vantagem é que Quando eu clico eu ganho muito, né? Eu ganho muita speed Quando eu fico clicando lá Já que eu passei um bom tempo Jogando esse jogo aqui Pra conseguir uns wins, né? Mas beleza Bora que bora Bora lá Eu quero ganho Imagina quando eu pegar lá O pet de 100k de wins Ou de 1 milhão Se eu conseguir pegar naquela roleta, né? Ô roletinha que tá complicada Mas bora que bora Vamos lá Nossa, tô muito aqui Tô muito noobão Tô muito noobão Vamos arrumar isso aqui, ó Vamos embora que bora Era bom eu ter colocado Uns efeitos Um efeitozinho, né? O jogo aqui que ficou colocado Uns efeitos E umas skins Já pensou? Vamos supor Se você passar de 100k de velocidade 100k é muito difícil, né? Vamos supor Se passasse de 10k de velocidade Você se transformasse no Flash Ia ser muito louco, não ia ser? Ou senão você desbloqueasse um skin lá Nossa, é porque Nossa, como é que os criadores do jogo Não pensaram nisso, galera? Nossa, agora que eu tô pensando É muito da hora Imagina você com a roupa do Flash aqui Ou senão do Super Home Só que aí teria que sair voando, né? Se bem que o Super Home também corre muito, né? Muito rápido Mas ia ser da hora Não ia ser correr com o skin de algum super-herói Algo do tipo O Sonic Ou algum personagem rápido Ia ser muito bom Mas bora que bora Nossa, olha a distância que eu botei aqui Dos outros jogadores Você tá doido, ó? Nossa, tô aqui na pista de 100k Sozinho, literalmente E todo mundo ficou lá atrás, ó Lá atrás, lá atrás, lá atrás Então bora que bora, galera Vamos lá, vamos lá Eu tô confiante que agora vai dar bom Porque É... Muito dos piores prêmios da roleta Eu já peguei Agora eu acho que só acredito Que só tem muita coisa boa Então bora que bora Nossa, olha a distância que eu coloquei aqui, ó Você tá maluco, galera Aí, boa, acabou Vamos lá rapidão, galera Vamos lá rapidão, rápido Bora, bora, bora Agora vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom Venha, venha Venha Não, 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 não Não, 100k, 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 100k 100k, galera 100k 100k de win 100k de win Boa, velho Deixa eu ver o que é que eu posso comprar com 100k de win Ah, 75, ó O de 150 não dá Então eu vou desbloquear Abrir um aqui, ó Um de 75k Bora que bora Consegui aqui um comum Não, galera Que azar, cara Consegui o pior do egg Vamos clicando Vamos clicando Clica, clica, clica E também, galera Me sobrou 25k Então eu vou comprar dois petzinhos aqui, ó Vou comprar dois pet De 10k, né, ó Bora que bora É, sobrou 25k Beleza Nossa, peguei um incomum aqui, né Que não é tão bom Beleza Vamos pegar outro aqui rapidão Bora que bora Qual será a força do pet que eu peguei, galera? Nem sei Mas beleza, né Bora que bora É, gastei 95, mas já tá bom, né Já tá bom Vamos lá, vamos lá Nossa, 18k, galera 18k, você tá maluco Vamos lá, vamos lá Equipa aqui Ah, desequipei aqui algum Não sei nem qual foi, galera Vamos lá Isso aqui, ó Equipei Pronto A corrida já começou Mesmo assim, agora eu tô com 30k de speed 30k não 42 42k de speed Você tá maluco Olha pra isso aqui Meu Deus Nossa, deixa eu ver aqui Eu sou o primeiro aqui do serve, ó Facinho Cheguei aqui Fui humilhado aí no começo, né Tava lá embaixo na classificação Mas agora eu consegui aqui, galera Não sei o que é que tá acontecendo com esse servidor Porque Essa conta aqui não é tão forte Acredito eu Mas bora que bora Doido Nossa, galera, ó Tem um maninho aqui que tá bem, bem lá na frente Eu vou tentar passar dele Vou tentar, vou tentar, hein Agora eu vou conseguir chegar no final dessa corrida, será? Vamos lá, vamos tentar, né Se bem que eu não cheguei na minha velocidade máxima, galera Só tá em 28k Agora que tá ficando rápido Olha pra isso Meu Deus Tá ficando muito, muito rápido Nossa, passei do maninho ali igual um foguete Bora que bora, galera Nossa, ó Agora finalmente consegui aqui Chegar no final da pista, doido Isso aqui foi muito difícil Mas eu tive muita sorte, galera Só pegava Sem pet É... Cinco Cinco wins foi que eu peguei, se eu não me engano Foi por aí Bora que bora aqui Vamos ver aqui Nossa, finalizei E agora eu tô rapidão, ó 42k de speed Acabou o tempo? Não Eu caí, foi isso? Não entendi Ah, eu fui pra outra pista E ainda vai dar tempo de eu chegar e finalizar de novo aqui, ó Vai dar tempo de eu chegar lá, ó Finalizar a pista de novo, hein A corrida Duas vezes, já? Já tô assim, brabão Olha, cê tá louco Bora que bora aqui, ó Já tá ficando aqui tudo descontrolado aqui, galera Já que eu tô ficando muito rápido, véi Como assim? Bora que bora Bora que bora Uhul Consegui, galera Consegui duas vezes Consegui duas vezes E só de trollagem, galera Vamos girar essa roleta mais uma vez E vamos ver o que que sai, né Vamos lá, vamos lá Vamos ver o que que sai isso aqui, ó Bora que bora E... Veio... 25 wins 10 wins 10 wins, galera Ó, só de trollagem, né Só de trollagem Mas eu não vou gastar esses wins, né, galera Já que eu já peguei aí O patch de 100k de wins 100k não 75, né Mas vamos lá, galera E ainda me sobrou 5 mil 5 mil wins, né 5 mil wins ainda me sobrou Mas beleza, galera Vamos deixar aqui Que agora eu quero aproveitar o clique Que eu quero saber aqui Qual é a velocidade que eu vou chegar Ou se diminuiu aqui, ó A quantidade que eu tô ganhando Depois que eu troquei os patch Tá vendo, ó Eu não entendo muito bem disso aqui Mas sempre que você troca patch Parece que muda isso aqui, ó Essa quantidade que você ganha Algo do tipo Não entendi Mas beleza Vamos passar aqui Vamos ver se eu consigo passar meu score aqui, ó É, ainda consegui passar meu score aqui, ó Tava 42 Agora eu fui pra 43 E simbora, galera Vamos lá Vamos lá Nossa, aí primeiro ainda, ó Eu sou o mais forte do servidor Você tá maluco Tô muito brabo Vamos embora, galera, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos finalizar essa última corrida aqui E agora eu vou tentar fazer 3 voltas Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Vou tentar correr certinho aqui, ó Ó, ó Vamos tentar arrumar certinho Beleza Vamos tentar correr o mais certo possível aqui, ó Pronto Aqui eu acho que já dá pra chegar aqui Bora, bora Vem uma pista maior Tem que vir uma pista maior Senão fica complicada e boa Agora já era, galera Vamos ficar aqui correndo aqui de boa De boaça aqui, ó De leve aqui E vamos tentar fazer aqui 3 voltas Será que eu consigo? Eu acho que não, né? No nível que eu tô Acho que talvez eu não consiga Mas vamos ver aqui o que é que vai acontecer Então só bora, doido E não esquece de deixar o like Se inscrever e ativar o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo E bora que bora Galera Como assim eu fui de 0 a 100 É muito rápido Do nada eu pego e ganho 100k de wins É muito bom, cara Isso aqui foi muito bom Vamos lá, ó Já consegui zerar a corrida aqui Pela primeira vez, ó E agora vamos pra segunda vez, né? Bora que bora Vamos lá E agora eu tô muito rápido Galera, será que eu já vou conseguir zerar aqui Ganhar 3 vezes a corrida? Chegar no final 3 vezes? Será, galera? Vamos ver aqui o que é que vai dar Porque eu acho que vai dar tempo, galera Já pensou finalizar a corrida 3 vezes assim? Só com 43k? Nossa, é muito brabo Ó, já tô na pista de 100, hein? Bora que bora Nossa, passei do maninho aqui duas vezes Passei de todo mundo Vamos lá, galera Tô muito brabão Muito rápido Então só bora Pronto Vamos ver se vai dar tempo de chegar mais uma vez aqui, ó Vamos ver se vai dar tempo de chegar mais uma vez Só bora, só bora Organiza aí a rumo Oh, boa Eu tô na velocidade máxima aqui, né? 43k de speed Vamos lá, vamos lá Bora que bora Vé, será que vai dar tempo, galera? Será que vai dar tempo de eu finalizar aqui mais uma vez? Nossa, vamos ver aqui, ó Se der tempo de chegar no final 3 vezes Vai ser muito brabo, véi Vamos lá, vamos lá Será que vai dar tempo? 5 segundos? É, não vai dar tempo não Mesmo assim vai faltar pouco, ó Nossa, faltou muito pouco, véi Um trisquinho só Mas é isso, galera Espero que se você não for inscrito Já vai se inscrevendo, ativando o sininho E comentem aí Desafios, alguma coisa que vocês querem que eu faça aqui nesse jogo Então é nóis, tamo junto Valeu e fui